E aí, presta atenção onde você tá pisando, olha aí. Cara, eu já disse pra gente ir embora. Essa foi uma péssima ideia. Sabe as histórias que contam desse lugar? Essas histórias aí são apenas pra espantar adolescente e quer arranjar um lugar pra dar beijo na boca e beber. Não existe fantasma, não. Larga disso. Sei. Esse lugar tá caindo aos pedaços. De que foi essa ideia mesmo, idiota, de estar aqui? Oh, foi sua. E eu já disse pra você tomar cuidado onde você pisa, olha aí. Esse lugar aqui tá caindo aos pedaços. A gente vai ter sorte se um fantasma for a única coisa que a gente encontrar aqui. É, alguém deve ter quebrado as janelas aqui. Tá cheio de capo de vidro no chão. Pelo menos um fantasma não foi. Ei, olha aquilo ali, cara. Que... é algo escrito? Que... eu estou... Aqui. Oi? Eu estou aqui, ó. O que tá escrito na parede ali, ó. Ali mais baixo. Consegue ver? Eu morri e continuo aqui. Caralho, vamos embora daqui. Cara, vai dizer que é fantasma de novo. Fantasma agora consegue escrever na parede. Escrever em parede. Fazer sangue escorrer e bater porta. Eu já assisti uns filmes, tá? Eles fazem esse tipo de coisa. Então agora você sabe de tudo do cinema de terror. Tô falando. Porra, vamos embora. Põe o vento. Relaxa, cara. Ó, eu vou te deixar aqui. Assim, quem sabe, você faz um novo amigo aí. Você tá com medo de coisa que nem existe. Se eu fosse você, eu começava a ter medo de vivo. E se tiver alguém aqui? De verdade? Aí você corre. É igual nos filmes que você falou que sabe tudo. O que a gente veio fazer aqui, afinal? A gente veio pra gravar vídeo. A gente combinou isso antes. Depois que eu fiquei vendo lá que o pessoal tá dando dinheiro pra isso. Bande de otário. Pra ficar vendo o lugar assombrado na internet. É só a gente filmar algo esquisito aqui e ir embora pra casa. Melhor, pra ganhar um dinheiro fácil. Espera. Você realmente acha que a gente pode pegar alguma coisa estranha nesse lugar? Ah, eu já ouvi histórias de coisas estranhas acontecendo em lugares abandonados como esse, tá bom? Mas é igual esses vídeos aí que os outros estão fazendo primeiro. Só tem bobo. Ah tá, você tá querendo um vídeo viral agora. Olha, não é bem isso, não é bem isso. Mas eu admito que ia ser foda se a gente conseguisse alguma coisa assim meio do mal. Bom, ó. Eu não tô interessada em virar a próxima sensação do YouTube. Só quero sair daqui. Esse lugar tá me dando uma sensação estranha. Como se eu estivesse sendo observado. Isso, isso, isso. Agora você te vira e fala isso pra câmera. Caralho, eu não tô brincando. Eu tô toda arrepiada. Parece até que o ar ficou mais gelado depois que a gente entrou nessa casa. Tá, tá mais frio mesmo, tá. A gente vai gravar isso daqui rapidinho e vai embora, beleza? Tá bom, só mais um minuto então. Tá, pra gente ir mais rápido então, vamos dividir. Cada um filme uma coisa diferente e aí a gente talvez ache mais rápido aí as coisas esquisitas desse lugar. Tá bem, mas vamos manter o contato pelo rádio pelo menos, caso aconteça alguma coisa. Ah, tá bom, tá bom. Só vai. Mas nada vai acontecer, né? Vai logo, pô. Ô, ô, você tá bem? Sim, eu tô bem. Eu não vi nada de estranho até agora e você. Nada por aqui também. Talvez as histórias fossem apenas lendas urbanas mesmo. É sim, pro vídeo isso vai ser uma merda, né? Mas pelo menos a gente vai ficar de boa. Vamos nos encontrar lá fora e ir embora. Ei, que barulho foi aquele? Você falou alguma coisa? Eu ouvi um gemido, foi você? Parece... Pera, parece que tem um barulho vindo da porta. Depois da escada. Ai, meu Deus! O que foi, pô? Eu acho que eu peguei algo no vídeo. Pera aí, pera aí. Não sai daí não que eu tô indo aí. Fica aí. Eu não tenho certeza. Eu vou verificar o cômodo aqui do lado. O que é aquilo ali no chão? Parece um diário antigo. Tá cheio de anotação e desenho estranho. Cacete. Parece que alguém ficou obcecado por esse lugar. Pera aí. O que tá acontecendo com as portas? Elas estão fechando sozinhas. Você fez alguma coisa aí? Não é o vento dessa vez. Cara, eu falei pra gente ir embora. Tá, pega esse diário aí que vai ficar legal e vambora. Tá maluco? Foi essa coisa. Depois que eu mexi nisso aqui, as portas começaram a fazer esse barulho. Você tá ficando doido. Para com isso. Mas esse lugar tá realmente estranho. Vambora daqui logo. Essas frases no diário. Elas são... Ei, ei. Pera aí. Você... Essa escada. Ela não tava ficando assim. Essa escada aqui, você fez uma... Essa escada aqui, você fez uma escada aqui.